A Semana do Meio Ambiente será marcada com ações preventivas e o lançamento do projeto Juntos pelo Araguaia, ponto alto da comemoração que terá a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, além do cantor Chitãozinho, que foi escolhido como embaixador. O estado de Goiás desenvolverá ações junto com a Secretaria do Meio Ambiente. Na primeira fase, dois estados devem restaurar 10 mil hectares próximos a afluentes e cabeceiras do Rio Araguaia. O objetivo é preservar para conscientizar. Todas as decisões sobre a preservação do Rio Araguaia serão tomadas pelos governadores de Goiás e Mato Grosso, estados que fazem divisa com o rio. O objetivo é recuperar 10 mil hectares de áreas degradadas na bacia, nas cabeceiras do Rio Araguaia, com replantio de florestas nativas nas áreas de nascentes e beiras de rios e também com conservação de solo, protegendo as áreas de Vossoroca, contendo as áreas de assoreamento do rio, para que a gente possa promover, nessa primeira etapa, a conservação das cabeceiras do Rio Araguaia. Nós temos que fazer com que haja aquilo que o Código Florestal Brasileiro já aprovou, e tendo as nossas APPs preservadas, a área de preservação permanente, já está tudo delimitado dentro do Código Florestal Brasileiro. Nós temos um trabalho que já foi também iniciado pela Federação da Agricultura do Estado de Goiás, presidida pelo deputado Zé Mário, que é essa conscientização das crianças na região e dos produtores rurais, que é um projeto chamado Agrinho, que nós temos um convênio com esse sistema. Obrigado. 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 Obrigado.